Olá, eu sou o Gabriel Corrêa, do Todos pela Educação. Estou apresentando a websérie Educação Já Municípios, que conta com seis episódios com recomendações de políticas públicas de educação para os municípios brasileiros. E essa é uma websérie feita a partir de entrevistas que fizemos com 14 especialistas em educação que já tiveram uma ampla experiência na gestão municipal de ensino. Nesse episódio, vamos tratar de políticas públicas das mais importantes para garantir aprendizagem dos alunos, que é a gestão pedagógica de uma secretaria de educação. Ou seja, quais são as políticas públicas importantes para que os professores estejam bem preparados, motivados e com todas as condições de ensinar nas salas de aula, o que é um dos eixos mais importantes da Educação Já Municípios. Bom, para isso, vamos ouvir aqui a Cláudia Cochim, a Teca Pontual, a Sônia Guaraldo e o Alexandre Santos. Acompanhe. Queria saber de vocês, em primeiro lugar, por que os novos currículos alinhados à Base Nacional Comum Curricular são tão importantes, especialmente um ano de 2021, que vai ser altamente desafiador também do ponto de vista pedagógico. E saber também, uma vez homologados esses currículos, coisa que nem todos os municípios fizeram ainda, mas uma vez que eles tenham sido homologados, quais são os outros elementos pedagógicos importantes para as secretarias de educação, para que haja um alinhamento, uma coerência na gestão pedagógica que apoie o trabalho dos professores e apoie o processo de ensino e aprendizagem dentro das salas de aula. A Base Nacional Comum Curricular e os currículos que foram, a partir dela, revisados ou construídos, eles são um eixo estruturante para a gente melhorar diferentes aspectos da educação brasileira. Esse currículo que o município produziu ou revisou, ele não pode ser apenas uma declaração de intenções. É preciso que ele seja traduzido em termos de implementação do próprio currículo e das políticas públicas que demandam a partir desse currículo. E nesse momento em que a gente está saindo de uma pandemia, em que os municípios terão o desafio de dar uma resposta, do ponto de vista técnico, para a aprendizagem num contexto tão desafiador, ter o currículo aprovado e ter nitidez de quais são as políticas públicas que vão precisar ser postas em jogo para o político ser implementado, para o currículo ser implementado, é fundamental. Então, é fundamental entender que o currículo sozinho não significa ainda a garantia de direitos de aprendizagem e que as políticas públicas para que eles se tornem realidade nas escolas são compromisso zero de qualquer gestor público de educação que assumir uma prefeitura a partir do ano de 2021. A BNCC, ela já traz, ela traz as aprendizagens essenciais, as aprendizagens imprescindíveis que o estudante precisa obter ao longo da sua, ao final da sua trajetória escolar. Quando a gente pensa num currículo alinhado à base, nós estamos falando num currículo que tem significado específico para aquela comunidade, para aquele contexto local. Diante do contexto que a gente está vivendo, né, mais desafiador do que o habitual, que já é bastante desafiador, os currículos alinhados à BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, são ainda, ganham uma importância ainda maior, porque o que a BNCC traz? Uma elevação da barra, né, então uma exigência maior, muita clareza sobre o que que os alunos, quais são os objetivos, né, de aprendizagem, o que que os alunos têm que saber fazer, saber de conteúdo também, né, entra um pouco em conteúdo também, para cada ano letivo, para cada disciplina. Então, isso é fundamental, faltava para o Brasil essa clareza, e essa clareza é o norte para todas as outras políticas da gestão pedagógica. Quando os municípios chegarem nesse estágio, né, de ter o seu currículo submetido ao seu Conselho Municipal de Educação e indevidamente aprovado, isso é só a primeira etapa, né, porque a implementação, fazer ele chegar na sala de aula é o mais importante. Definido o currículo, é muito importante olhar para esse currículo como blocos de dois ou três meses, para definir unidades de aprendizagem e ver se todos os materiais necessários para essa unidade de aprendizagem estão organizados, estão organizados. Isso parece um assunto secundário para um prefeito, mas não é não. Por quê? Porque nós vamos ter que fazer esse currículo acontecer. Se ele não acontecer, se ficar com uma declaração de boas intenções, nós teremos as crianças sim na escola, mas sem aprender. Como é que um currículo chega à sala de aula? Por meio dos materiais didáticos, e aí entra o PNLD, que ainda é o principal programa, né, de material didático que atende o Brasil todo, a todas as redes, chega a todos os alunos da rede pública, e ele já está, né, alinhado à BNCC, mas ele não está necessariamente alinhado aos currículos locais. Então, olhar para onde falta esse alinhamento, aonde o PNLD precisa ser complementado com materiais próprios da rede, também é fundamental para as redes conseguirem, de fato, implementar o seu currículo. Políticas muito mais potentes de formação continuada, de avaliação formativa e de avaliação também somativa, né, mas uma política de avaliação mesmo do desempenho dos alunos que possa apoiar esse planejamento e contribuir para uma melhoria contínua dessa aprendizagem. Isso é fundamental. O que são avaliações formativas? Termina o bimestre a gente fazer uma avaliação para saber se todos aprenderam, se há necessidade de montar um sistema de recuperação de aprendizagem. Essas avaliações formativas que eu estou falando são avaliações que a própria rede pode criar. E o ideal é que seja feita uma avaliação comum a toda a rede, não precisa contratar institutos sofisticados, é alguma coisa que a própria rede, dependendo do tamanho dela, pode montar, mas que toda a escola faça a mesma avaliação para a mesma série. Isso vai dar a possibilidade de se trabalhar com os professores dados de aprendizagem. O que você disse no seu currículo que seu aluno tinha que ter aprendido até, por exemplo, o final do primeiro ano? E você tem que acompanhar isso de perto com essas avaliações padronizadas da rede para você saber se isso está, se você está conseguindo alcançar esse objetivo na sua rede como um todo. E promover a troca entre os professores, do que está dando certo numa sala de aula, o que não está dando certo na outra, para vocês conseguirem avançar enquanto rede, não deixar ninguém para trás. Essas ações, elas precisam estar coordenadas. Eu preciso ter uma política de formação de professores à luz nesse novo currículo, eu preciso ter uma política de produção ou aquisição de materiais didáticos à luz desse currículo, eu preciso ter uma política de avaliação da aprendizagem, seja avaliação intraescolar, seja avaliação externa alinhada a esse currículo que eu aprovei, eu preciso ter políticas indutoras de equidade para dar conta das desigualdades que já existem na minha rede e que o currículo sozinho não vai dar conta. Eu preciso ter políticas indutoras de equidade e eu preciso ter uma política cuidadosa do monitoramento e da avaliação dos passos de implementação desse currículo. Nós vamos ter um ano em que a gente vai precisar fazer priorização de habilidades, das habilidades que estão nesse currículo. Nós vamos precisar tratar de recuperação de aprendizagem. Então, esse currículo tem que estar na ponta da língua, a gente vai ter que olhar para esse currículo identificando como é que a gente vai fazer essas aprendizagens chegarem aos estudantes. Acho que tem um ponto muito importante que já é mencionado na própria BNCC e que está sendo retomado pelos currículos, que é a questão da equidade. Como é que nós vamos trazer os estudantes, que muitos deles permaneceram em situação de vulnerabilidade sem nenhum acesso à escola. Então, como é que eu trago esses estudantes com todas as dificuldades que a gente vai perceber para introduzí-los e para trazê-los próximo dessas aprendizagens que são necessárias? O ano de 2020, o ano letivo de 2020, foi um ano insuficiente em termos de aprendizagem. Nós vamos ter que recuperar as aprendizagens do ano anterior e acrescentar as do ano letivo de 2021. Não vai ser fácil e vai ter que se reservar um tempo para fazer a recuperação de aprendizagem daqueles que realmente não conseguiram aprender ou não conseguiram participar das atividades anteriores. E a gente sabe que não dá para falar de gestão pedagógica, de qualidade educacional, sem falar das professores e dos professores brasileiros. Então, queria ouvir de vocês. Quais são as políticas docentes mais importantes? O que vocês destacariam para um futuro secretário ou secretária de Educação? No que tange às políticas públicas, olhando para a carreira, para a formação dos professores do município? Carreira e formação docente é um desafio grande, porque ele mistura dois campos muito desafiadores da política educacional. O financiamento e a gestão administrativa das redes. Para eu gerar uma carreira mais atrativa, consistente, para eu gerar uma política de formação de professores mais objetiva, mais assertiva, eu vou precisar mobilizar investimento e gestão. E quando a gente pensa em políticas docentes, acho que a gente vai pensar num conjunto de ações que favorecem esse desenvolvimento profissional ao longo da sua carreira. Acho que a gente precisa partir de um ponto que é mais estrutural, evidentemente, que é pensar na atratividade dessa carreira. Então, na medida em que a gente consegue criar bons planos de carreira, valorizar o trabalho dos professores mesmo, a gente consegue também atrair os melhores profissionais. Do ponto de vista da carreira, é importante que a gente construa condições para que a sala de aula continue sendo atrativa para os nossos melhores professores. Ou seja, que o professor não tenha vontade de sair da sala de aula só porque, ao se tornar gestor, ele vai ganhar mais. Só porque, ao se tornar supervisor de ensino, ele vai ganhar mais. Eu tenho que criar condições para que a sala de aula continue sendo atrativa para os nossos melhores professores. Acho que um primeiro ponto para a gente pensar é quando o professor ingressa. Então, o que a gente tem organizado na Secretaria de Educação para apoiar esse professor que saiu do curso de pedagogia e está ingressando numa escola? Existem lugares que pensam em processos de mentoria, em que professores mais experientes acompanham professores iniciantes. A gente não tem pensado isso no Brasil quando a gente fala das políticas docentes, quando a gente considera isso. O ingresso na carreira é tão importante que pode definir como é que esse professor vai se engajar como professor ao longo da sua carreira, como é que ele vai realmente ser estimulado. O trabalho coletivo e colaborativo dentro da escola é um dos fatores mais importantes para que o professor permaneça engajado, permaneça gostando de ser professor, com que ele realmente se comprometa com a aprendizagem. É importante olhar para outras coisas. Um terço do tempo do professor é para atividades extra-classe. Atividades extra-classe não são atividades extra-escola. Isso é muito importante que se entenda. A lei criou a possibilidade do professor se sentar com seus colegas, aprender juntos, corrigir trabalhos, olhar para outras necessidades da escola, planejar aulas de preferência colaborativamente. Então, as redes que tiveram um bom desempenho no IDEB, elas fazem processos colaborativos de estudo, de planejamento, usando esse um terço. O professor precisa desse um terço, e não para, eventualmente, ficar em casa, ou até existem casos, de dar aula em outro lugar durante esse um terço. Isso não faz sentido. Então, é importante olhar para as escolas, reservar um espaço para esse professor poder ficar nesse um terço do tempo, trocando experiências e planejando aulas junto com os seus colegas. Além disso, eu tenho que ter um olhar muito crítico para duas figuras que, às vezes, não são levadas em conta. O diretor de escola e o coordenador pedagógico. Porque essas duas figuras, além de eles cumprirem um papel de gestor da unidade, eles também são sujeitos que incidem sobre a formação do professor. Então, eu tenho que encarar esses profissionais como profissionais que podem atrapalhar ou podem ajudar os professores a se desenvolverem como profissionais. Então, o modelo que eu fizer para a minha carreira de diretor de escola, de coordenador pedagógico, precisa levar em conta isso. Porque, além de serem gestores de humanidade, eles são formadores de pessoas. O gestor escolar, ele tem um papel fundamental. Em qualquer organização humana, o gestor tem um papel muito importante. Daí a importância de se selecionar bem esse indivíduo. Porque ele tem que ter atributos de liderança. Ele é o principal responsável, dizem os especialistas em gestão escolar, em criar uma cultura de colaboração dentro da escola. Então, não só ele é, num certo sentido, o líder do processo de aprendizagem, como ele cria um clima, uma cultura favorável à colaboração. O diretor, junto com o coordenador pedagógico, que para mim é o time de direção, precisam estar muito focados nisso. Para que isso aconteça bem, é importante que o diretor seja liberado de burocracias inúteis. Quando a gente vai falar na formação propriamente dita, a gente precisa lembrar duas evidências que já estão muito consolidadas no campo da pesquisa. A primeira delas é que, quanto mais próxima a formação estiver da unidade educacional, mais efetiva ela é. Os processos de formação em serviço devem se dar prioritariamente no espaço de atuação do professor, onde ele enfrenta as dificuldades cotidianas para fazer o pedagógico acontecer. E o que é uma formação continuada efetiva? A gente tem alguns elementos que a gente sabe que são importantes. é ela ser muito prática, ou seja, você tem que fazer uma formação continuada com base nos materiais que aquele professor vai ter para trabalhar em sala de aula. Então, não é tirar o professor uma vez a cada X meses, raramente fazer uma grande palestra, um grande encontro, que pode ser motivacional, que pode servir um papel, mas que não é o que a gente está falando aqui quando a gente fala de formação continuada efetiva, que contribua para a mudança da prática desse professor em sala de aula. Essa formação continuada, ela requer uma periodicidade maior, de preferência ela acontece na própria escola, durante o que muita gente chama de HTPC, esse tempo que o professor tem de planejamento, que deveria, pela legislação, ser um terço do tempo da jornada dele, e na própria escola, ou com um grupo de escolas próximas, com o apoio dos coordenadores pedagógicos da escola, da rede, em cima, a partir dos materiais que aquele professor conta e tem para usar e aplicar em sala de aula no seu dia a dia. Então, que as formações sejam formações orientadas para o desenvolvimento de competências práticas, competências profissionais práticas do professor. E eu não estou fazendo aqui uma dicotomia entre teoria e prática, eu estou dizendo que não pode ser uma formação incompleta. Ela tem que ter a dimensão teórico-conceitual, é muito importante, mas se ela não tiver a dimensão prática, ela se perde no processo. Essa profissão é uma profissão prática, ela não pode perder de vista isso. É uma profissão que se apresenta, que se realiza em práticas. Então, eu preciso aumentar o repertório e melhorar a qualidade das práticas dos professores. Bom, então, ouvimos aqui, dos nossos especialistas, as políticas públicas mais importantes para a garantia da aprendizagem dos alunos. Falamos de carreira e de formação de professores e também dos elementos pedagógicos mais importantes que precisam ser foco numa gestão para a aprendizagem. Currículo alinhado à Base Nacional Comum Curricular, os materiais didáticos e as avaliações dos alunos. Bom, nosso episódio fica por aqui. Acompanhe os outros episódios da websérie Educação Já Municípios e nos siga nas redes sociais. Até mais! Acompanhe os outros episódios da websérie Educação Já Municípios Obrigado.